Agora que nós já coagulamos e floculamos a água, chegou a hora de finalizar o processo de clarificação, removendo as partículas que foram formadas nas etapas anteriores. Então nós vamos falar agora da decantação, ou, como muitos autores preferem chamar, da sedimentação gravitacional. Bora lá? E aí, galerinha, tudo bem? Sou eu, Fábio, do canal Conteúdos Ambientais. E hoje eu vou continuar regravando algumas aulas bem antigas, atualizando algumas coisas, trazendo algumas novidades. E hoje o assunto é a decantação, o que alguns autores preferem chamar de sedimentação gravitacional. É a terceira etapa do processo de tratamento convencional da água. Nós já coagulamos, floculamos e agora vamos decantar essa água e depois ela vai seguir para a filtração e desinfecção. Mas antes de eu abordar todos esses assuntos, eu quero dar dois recadinhos e eu prometo que eu vou ser bem rápido. O primeiro deles, é claro, se você puder curtir, comentar, compartilhar. Isto sempre me incentiva a fazer mais conteúdos ambientais para todos vocês. E o segundo recadinho é que você pode ajudar a apoiar esse canal adquirindo o livro ou e-book Sistemas de Abastecimento e Tratamento de Água para Técnicos e também o meu curso na Hotmart, o curso preparatório para concursos públicos na área de saneamento e meio ambiente. Então, se você chegou até aqui procurando material de estudos para concursos públicos, esse material foi feito sob medida para você. Tem muito mais coisas do que aquilo que eu vou apresentar neste vídeo aqui. Recado dos dados, bora então entender a sedimentação gravitacional ou decantação. A decantação ou sedimentação gravitacional é a terceira etapa do processo de tratamento convencional da água. Depois da coagulação ou floculação, vem a decantação ou sedimentação gravitacional, seguida então da filtração e desinfecção. É aqui que nós vamos finalmente clarificar a água, ver o resultado dos produtos químicos que nós adicionamos, como por exemplo, os coagulantes. Quando nós adicionamos os coagulantes lá na etapa de coagulação, ele interagiu com os colóides, essas partículas que eram muito pequenininhas e que estavam causando cor e turbidez na água. Depois, na floculação, essas partículas cresceram, a interação entre o coagulante e essas partículas formou flocos grandes, pesados, como eu sempre digo, do tamanho da cabecinha de um alfinete, mas que agora já tem massa e tamanho suficiente para descer para o fundo de um tanque pelo seu próprio peso. Ou seja, é a gravidade que vai atuar puxando esses flocos, puxando essas partículas para baixo. Daria para tirar essas partículas sem o uso de coagulantes? Em teoria, sim, mas seria muito difícil. Essas partículas são muito leves, muito pequenas. Nós precisaríamos de decantadores muito, muito, muito grandes para que houvesse tempo para que essas partículas se depositassem. E qualquer agitação na água já faria com que elas fossem levantadas novamente. Por isso, em uma eta de processos tradicionais, coagulamos, floculamos, deixamos as partículas grandes, pesadas, robustas e maciças, e agora nós vamos tirá-las lentamente em direção para baixo dentro dos decantadores. A decantação, portanto, é a última etapa no processo de clarificação da água. E embora esse seja o objetivo principal desta etapa, é importante mencionar também que alguns protozoários, cistos e oocistos desses protozoários, além de outros micro-organismos, também podem ser removidos junto com o lodo dos decantadores. Então, o foco principal é a clarificação, mas os decantadores também atuam contribuindo para a eliminação de micro-organismos patogênicos. É claro que depois da decantação, a água tem que passar pelo processo de filtração e desinfecção para ser considerada potável. Os processos de sedimentação podem ser divididos em quatro tipos. Sedimentação discreta, sedimentação floculenta, sedimentação por zona e sedimentação por compressão. A enorme e esmagadora maioria dos livros que tratam desses processos para tratamento de água focam nas duas primeiras, a sedimentação discreta e a sedimentação floculenta. E por aqui não vai ser diferente. Vamos entender rapidinho algumas diferenças entre esses dois tipos de decantação de sedimentação. A sedimentação discreta ocorre quando as partículas não interagem entre si durante o processo de sedimentação, ou seja, não há o aumento da massa ou do diâmetro, nem a formação de flocos. A velocidade da partícula em direção ao fundo é sempre a mesma. Esse fenômeno, portanto, é o que ocorre em caixas desarenadoras ou em pré-sedimentadores. Já a sedimentação floculenta é exatamente o oposto. Ao longo da trajetória para o fundo do tanque, uma partícula pode se unir à outra, aumentando a sua massa, o seu diâmetro e também a sua velocidade, indo em direção para baixo cada vez mais rápida. Esse tipo de sedimentação é o mais comum de ocorrer nos decantadores, uma vez que nós fizemos o uso de coagulantes metálicos, ou seja, coagulantes que promovem a formação de flocos e, consequentemente, essa formação continua acontecendo dentro dos decantadores também. Olhando com mais critério para essas partículas que estão sendo removidas do nosso sistema, sejam elas floculentas ou discretas, nós podemos ver que há três forças atuando sobre elas. Duas estão tentando puxar ela para cima, que é o arraste e o empuxo. A única força tentando trazer essas partículas para baixo é a força peso, que está relacionada com a gravidade e com a massa dessa partícula. E é por isso que nós fazemos o uso dos coagulantes metálicos. Usando esses produtos químicos, nós conseguimos aumentar a massa da partícula, também aumentar o seu diâmetro, e isso favorece, isso faz com que o peso fique maior e a gravidade consiga puxá-las para baixo com uma velocidade maior. Essa velocidade pode ser calculada e nós chamamos de velocidade de sedimentação terminal. E ela depende, dentre outras coisas, do diâmetro da partícula e também da sua massa específica. Num primeiro momento, pode parecer que, para dimensionar os decantadores, basta eu saber qual vai ser a trajetória que a partícula vai fazer, em direção para baixo e para frente. Se for uma partícula discreta, qual vai ser a diagonal que ela vai realizar? Ou se for uma partícula floculenta, qual vai ser a curva parabólica que essa partícula vai ter. Então, eu construo um decantador grande o suficiente para que essa trajetória aconteça dentro deste tanque. Certo? Errado. O que nós fazemos hoje para dimensionar decantadores é usar uma taxa de escoamento superficial compatível com a velocidade de sedimentação. Sempre que a velocidade de sedimentação for maior ou igual a essa taxa de escoamento superficial, ela vai sair do meu decantador. Ela vai tocar o fundo antes de chegar até o final dele. A taxa de escoamento superficial nos diz qual é a vazão possível de ser tratada por cada metro quadrado de área do decantador. Mas também eu posso usar para filtros e outros componentes de uma estação de tratamento de água. O cálculo da taxa de escoamento superficial é a vazão em metros cúbicos por dia dividida pela área superficial do meu dispositivo. Como a taxa de escoamento superficial é inversamente proporcional à área superficial, quanto maior o valor de Qzinho, quanto maior essa taxa, menor será a área necessária para a construção do meu decantador. E convenhamos, decantadores são naturalmente grandes demais. Então, sempre que eu puder construí-los pequenos, compactos, mais fácil vai ser para operar, para fazer a limpeza, para fazer as manutenções e também a construção é barateada nesse caso. Portanto, no projeto de dimensionamento de decantadores, primeiro nós escolhemos uma taxa de escoamento superficial adequada. E a literatura da área é muito vasta nisso, traz várias taxas possíveis de serem aplicadas, como, por exemplo, essas daqui. Carlos Richter, por exemplo, nos mostra essa tabela que diz taxas possíveis de serem aplicadas dependendo das características operacionais. Então, por exemplo, instalações pequenas com controle operacional precário vão adotar taxas muito pequenas, consequentemente, os decantadores serão maiores, entre 20 a 30 metros cúbicos de água por cada metro quadrado ao dia. Já instalações projetadas com nova tecnologia, controle operacional razoável, pode adotar taxas maiores, entre 30 a 40 metros cúbicos por metro quadrado ao dia. De mesma forma, instalações projetadas com novas tecnologias, controle operacional bom, vão poder adotar taxas ainda maiores, entre 35 e 45, e grandes instalações que fazem uso de auxiliares de coagulação e controle operacional excelente, vão poder adotar taxas entre 40 e 60 metros cúbicos por metro quadrado ao dia. Percebam também que a velocidade longitudinal, ou seja, no sentido horizontal, ela vai aumentando na medida que eu posso utilizar taxas maiores. Então, em pequenas instalações, entre 0,4 e 0,6 centímetros a cada segundo. Já nas grandes instalações, esse valor chega a ser o dobro, entre 0,6 a 1,25 centímetros por segundo. E o tempo de detenção também é menor, quanto menor for o meu decantador, ou seja, quanto maior for a taxa que eu utilizar. Então, em pequenas instalações, esse tempo de detenção vai entre 3 e 4 horas, e em grandes instalações, isso é de apenas 1 hora e meia a 2 horas e meia de detenção hidráulica. Portanto, eu defino qual é a melhor taxa de escoamento superficial prevendo a ETA que eu vou construir, calculo a área necessária para cada decantador, e a partir da área, eu posso então partir para as outras propriedades do decantador, como profundidade, tempo de detenção hidráulico, e outras coisas necessárias para a boa operação desse dispositivo. Quando nós imaginamos um decantador funcionando, nós temos que imaginar também que existem 4 zonas coexistindo dentro dele simultaneamente. A primeira zona é a chamada zona de turbilionamento. Fica bem na entrada do decantador e vai receber a água floculada. Essa água floculada vai passar por canais de distribuição, bocais, e consequentemente ela vai ter um pequeno aumento da sua velocidade, causando um leve turbilionamento. Isso faz com que os flocos acabem indo para outros lugares, para cima e para baixo, mas não tenham ainda a sua trajetória definida para o fundo. A zona de decantação, que é a maior de todas, é a região que o floco vai ter para alcançar a sua velocidade, a sua estabilização, e descer para o fundo do sistema, no seu tempo, na sua velocidade. Já no fundo dos decantadores, fica a zona de repouso. Os flocos têm que chegar até essa zona, tocar o fundo do decantador, e ali eles vão se depositar, esperando o momento de serem removidos de dentro do meu tanque. No final, nós temos a zona de ascensão, que é a área por onde a água vai sair do decantador. Os flocos que conseguirem chegar até a zona de ascensão, vão sair junto com a minha água clarificada, e é isso que nós não queremos que aconteça. Portanto, muitos problemas operacionais de decantadores não estão relacionados diretamente com a conformação do dispositivo, mas com o tipo de floco que conseguiu chegar até a zona de ascensão. Geralmente eles são pequenos, leves e quebradiços. Por isso, a literatura atual dá muitas dicas valiosas sobre como evitar a quebra desses flocos, para que a gente não tenha a saída deles junto com a água clarificada. Se você está tendo problema de arraste de flocos no seu decantador, observe algumas dessas dicas aqui, por exemplo. Primeira, se as suas unidades de floculação são contíguas às unidades de decantação. Hoje em dia, os floculadores devem estar muito próximos dos decantadores, pois quanto mais água floculada passa por canais, bocais, tubulações, até chegar ao decantador, maiores são as chances desse floco se quebrar no meio do caminho e chegar até o decantador muito pequenos e muito leves. A segunda dica que a literatura moderna dá é de que cada decantador tenha a sua própria unidade de floculação, ou seja, se eu precisar desligar um decantador, eu também desligo os floculadores associados a esse sistema, cada decantador com sua respectiva unidade de floculação, pelo mesmo motivo. A partir do momento que a água floculada tem que passar por canais, tubulações, válvulas e outras coisas para chegar em decantadores distintos, novamente a probabilidade de quebra dos flocos aumenta. Também é muito importante que a gente faça uma boa coagulação, uma boa floculação, usando equipamentos de jar-teste para melhor dosagem de produto químico, utilizar o melhor pH de coagulação para evitar que esses flocos formados sejam muito pequenos e muito leves, e também respeitar as velocidades do projeto. Vazões muito altas, acima da capacidade do decantador, vão fazer com que a velocidade da água passando por esse sistema aumente também, e, consequentemente, ela tenha mais força para arrastar os flocos para fora. E agora que você já entendeu um pouquinho sobre a teoria da sedimentação gravitacional, vamos olhar para as estrelas desse processo, que são os decantadores. Nós podemos classificá-los de acordo com o fluxo, como decantadores de fluxo horizontal ou fluxo vertical. também podemos classificá-los em função da taxa de escoamento superficial que foi empregada no seu projeto. Temos os chamados decantadores convencionais, ou clássicos, que utilizaram taxas entre 20 até 60 metros cúbicos por metro quadrado ao dia, ou os chamados decantadores de alta taxa, onde foram empregadas taxas de até 180 metros cúbicos por metro quadrado ao dia. É bastante coisa. Esses caras, inclusive, são chamados de decantadores lamelares, decantadores tubulares ou decantadores de placas, porque eles fazem uso desses dispositivos para conseguir fazer o emprego de taxas tão elevadas assim. Os decantadores convencionais, ou clássicos, de fluxo horizontal são muito robustos, muito grandes, por isso eles são utilizados mais em etas que trabalham com grandes vazões. Eles têm uma ótima eficiência, resistem muito bem a condições de sobrecarga, e nós sabemos que eles têm essa conformação, porque a água vai entrar de um lado, depois nós temos um grande vazio, um grande espaço sem nada, e só no final do decantador nós vemos as calhas de coleta. Então, esses decantadores empregam esse tipo de perfil, a entrada de água por um lado, e a saída da água clarificada só lá no final do decantador, tendo um grande espaço, uma grande dimensão entre essas duas etapas. Nesses dispositivos, a altura da lâmina d'água pode variar entre 3,5 m a 5 m de profundidade, e a relação entre comprimento e largura costuma ser de 3 a 5, ou seja, para cada uma unidade de largura, eu tenho entre 3 a 5 unidades de comprimento, por isso que eles são tão espichadinhos, tão compridos. Antigamente, no projeto desses decantadores clássicos de fluxo horizontal, eram previstos fundos bem inclinados em direção ao centro, e em direção a uma das extremidades, para que o lodo fosse se acumulando ali durante um prazo de 20 a 40 dias, e quando fosse feita a descarga hidráulica, essas inclinações favorecessem o escoamento do lodo. Só que alguns problemas operacionais começaram a surgir, como por exemplo, a comatação do lodo de fundo. Esse prazo tão grande entre as descargas hidráulicas acaba favorecendo o adensamento do lodo nessa região, então ele vai compactando, ficando menos fluido, e aí quando era feita a descarga hidráulica, a água passava pelas laterais, por cima dessa bolota de lodo, e não tinha pressão suficiente para arrastar ela embora. Outro problema também, é que alguns compostos orgânicos podiam entrar em processo de decomposição, e liberar gases, mau cheiro, ou então, essa bolota de comatação podia se soltar do fundo, e flutuar para a superfície dos decantadores, o que esteticamente, não era nada legal. Hoje em dia, não se projetam mais fundos tão acentuados assim, porque nós temos mecanismos de limpeza semicontínua, raspadores, sistemas que vão empurrar esse lodo para outros canais, então nós podemos projetar fundos menos acentuados, e deixar esses sistemas automatizados fazerem a limpeza semicontínua desse lodo, evitando o adensamento e a comatação. Inclusive, a literatura atual recomenda que as descargas de fundo sejam feitas a cada 30 minutos, no máximo, o que operacionalmente pode ser um pouco complicado, caso ainda sejam aqueles registros manuais, onde um operador tem que descer, abrir e fechar, fazer isso a cada 30 minutos é um pouco inviável. Por isso, sempre que possível, temos que prezar pela automação do sistema para fazer descargas automatizadas a cada 30 minutos, com tempos de descarga entre 30 e 60 segundos. E temos também os chamados decantadores de fluxo vertical. Nesses decantadores, a água faz um movimento de baixo para cima, e isso é possível de ser feito distribuindo a água floculada ao longo de todo o fundo do decantador. Então, ela vem por uma tubulação, entra no decantador, e faz simplesmente esse movimento de baixo para cima. Nesse tipo de decantador, é obrigatório o uso de um sistema tubular, de um sistema lamelar, para poder realizar a remoção dos flocos com eficiência. E como nós vimos, para a gente poder retirar um floco da água clarificada, ele deve tocar a superfície do fundo. Ou seja, se nós construíssemos decantadores que tivessem vários níveis, várias superfícies planas, o caminho para o floco tocar o fundo ia ser menor. E o tempo de detenção hidráulico também. Mas operacionalmente, é muito difícil manter um decantador com vários andares. Fazer a descarga de fundo não é uma coisa tão trivial assim. Então, os estudos foram avançando, e ao invés de nós construirmos decantadores com várias superfícies horizontais, nós entendemos que dá para substituí-las por placas que podem ser colocadas levemente inclinadas no ângulo entre 55 e 65 graus. E essas placas simulariam superfícies onde o floco pode se depositar. Essa é a característica principal do sistema de alta taxa, dos decantadores tubulares, lamelares ou de placas, dos decantadores de alta taxa. Nesse tipo de decantador, nós usamos placas que podem ser feitas de madeira, plástico ou outro material resistente, que são instaladas em ângulo, simulando superfícies para a deposição dos flocos. Esse ângulo é importante porque o floco vai estar sempre se movendo no sentido horizontal. Então, ele tem que tocar essa superfície. Não só isso, esse ângulo permite a auto-limpeza dessas placas. À medida que os flocos vão se acumulando, vão ganhando mais massa, eles acabam se desprendendo e descendo para o fundo, ficando na zona de acúmulo de lodo. Esse tipo de sistema tubular permitiu a construção de decantadores cada vez menores, mais compactos e mais eficientes. As taxas de escoamento superficial vão entre 120 e 180 metros cúbicos por metro quadrado ao dia. E nós podemos ver que esses decantadores são aplicados porque a superfície de coleta, a calha de coleta, ela fica de fora a fora em todo o comprimento do decantador. Diferente dos decantadores convencionais que a água entra de um lado e só vai sair lá do outro lado, nesse tipo de decantador a água entra de um lado e logo na sequência eu tenho várias calhas de coleta dispostas ao longo de todo o comprimento do decantador. Isso é outra característica desse sistema de alta taxa. Os decantadores de alta taxa, portanto, são menores, mais compactos, tem um formato mais de caixotinho, não são tão esticados quanto os decantadores convencionais e são ótimos para lugares que não dispõem de grandes áreas para construir os decantadores convencionais. E já que nós estamos falando de tecnologias de clarificação da água de sedimentação gravitacional, é interessante mencionar neste vídeo os chamados pré-sedimentadores. Você não vai achar isso em qualquer ETA do Brasil, nem todas fazem uso desse dispositivo. Eles são mais comuns em estações que recebem água bruta com turbidez maiores do que 250, 300 unidades de turbidez e também concentração de material em suspensão superior a 750, 800 miligramas por litro. Quando a água chega com essas condições, a gente tem que fazer o uso de produtos químicos muito grande, muito coagulante, o decantador trabalha sempre sobrecarregado porque a geração de lodo é muito grande, os filtros também têm uma carreira de filtração muito curta, então é mais interessante fazer a instalação dos pré-sedimentadores. A literatura reporta que pré-sedimentadores bem dimensionados conseguem reduzir o nível de turbidez de 300 para algo perto de 120 a 150 unidades de turbidez e a concentração de sólidos em suspensão de 800 para algo ali perto de 100 a 200 miligramas por litro, o que é bem vantajoso já que os pré-sedimentadores não usam nenhum tipo de produto químico, só a força da gravidade puxando para baixo as partículas mais pesadas. Inclusive, os pré-sedimentadores funcionam iguais às caixas desarenadoras que nós temos nas etes, né? A diferença é que nas etes o nível da água pode variar muito dependendo da vazão. Já os pré-sedimentadores trabalham com o nível constante. A água vem pelo canal de chegada, entra dentro desse dispositivo, vai fazendo um caminho lentamente horizontal e buscando a calha de coleta lá em cima na superfície do pré-sedimentador e a areia e outros materiais mais pesados que conferem turbidez para a água vão sedimentando para o fundo desse dispositivo. Ou seja, uma água mais clarificada vai demandar menos produto químico, menos lodo vai ser gerado no decantador e maiores serão as carreiras de filtração das minhas unidades filtrantes. Os pré-sedimentadores são instalados no começo das etas, antes mesmo da pré-oxidação. Eles são os primeiros dispositivos a fazer algum tipo de tratamento da água antes dela começar a receber os produtos químicos. E agora que a minha água clarificada saiu de dentro do meu decantador, está lá bonitinha, filezinha, pronta para ir para a filtração, eu tenho que olhar para o resíduo que ficou dentro do meu decantador, o lodo de fundo. Esse lodo é uma mistura de produto químico com argila, com óxidos metálicos, com micro-organismos, tudo aquilo que veio do rio, do manancial, e que o produto químico coagulou, floculou e botou lá embaixo. Como eu mencionei antigamente, esse lodo era removido por descargas hidráulicas em intervalos entre 20 e 40 dias, mas isso trazia alguns problemas operacionais, como por exemplo, o adensamento e a comatação do lodo de fundo. Hoje em dia, nós prevemos, na medida do possível, sistemas de limpeza semicontínua desse material. Nós não deixamos ele por muito tempo parado no fundo dos decantadores. Então, nós temos raspadores que levam esse lodo para algum cantinho antes de fazer a descarga hidráulica. e, inclusive, o intervalo de descargas hidráulicas é recomendado que não seja superior a 30 minutos. Não é mais questão de dias, é questão de minutos. Então, a cada 30 minutos está sendo feita uma descarga hidráulica removendo esse lodo de dentro do sistema e ele sai muito fluido. Isso é importante porque ele vai ter entre 0,5% a 0,8% de teor de sólidos. Então, ele é mais fácil de ser manejado, ele não está adensado, então eu consigo trabalhar com ele melhor, fazer o descarte dele mais facilmente. É claro que as ETAs que ainda são operadas manualmente são mais difíceis de cumprirem esse critério, afinal, uma pessoa tem que ser designada para ir lá, abrir e fechar essas válvulas manualmente para fazer a descarga de fundo. Então, isso não é uma tarefa das mais triviais. Por isso, na medida do possível, nós devemos projetar e prever válvulas de abertura e fechamento programadas, automatizadas, onde eu possa fazer essas descargas sem a necessidade de um operador ir lá e abrir e fechar a boleia do registro. E hoje em dia, nós já temos também tecnologias para a remoção contínua do lodo de fundo, como, por exemplo, esses sugadores que são presos em trilhos no fundo dos decantadores e vão fazendo um caminho de vai e vem sugando continuamente esse material no fundo dos decantadores. Hoje em dia também, ao invés de projetarmos decantadores com inclinações que levam o lodo para um único ponto, para um único bocal de saída, nós podemos prever vários pequenos poços dispostos ao longo do fundo do decantador, cada um contendo uma válvula exclusiva de descarga e uma tubulação exclusiva para o descarte do lodo. Ou seja, nós temos pequenos poços que acumulam pequenas quantidades de lodo, mas que fazem a descarga hidráulica de uma maneira muito mais satisfatória e muito mais rápida, gastando menos água na hora de realizar esse processo de limpeza. E agora que eu tirei esse lodo de dentro do meu decantador, ele ainda tem muita água, pouco teor de sólidos, o que a gente faz com esse material? Bom, eu vou começar falando o que a gente não faz, que é devolvê-lo para o manancial. Eu sei que você pode trabalhar ou já trabalhou numa ETA onde isso ainda acontece. Eles pegam o lodo e devolvem para o corpo aquático, devolvem para o manancial. Mas essa prática não é mais permitida, isso é uma infração ambiental, não pode mais acontecer. Conversa com o seu gestor, preveja um sistema de desaguamento e envio desse lodo de uma forma adequada. As formas mais corretas são, pelo menos, fazer a desidratação desse lodo, tentar tirar o máximo possível de água. Essa água volta para a ETA, volta para o sistema de tratamento e o material sólido, minimamente, vai para um aterro sanitário. Existem várias pesquisas tentando ter outros usos para esse lodo, tentando usar ele para fazer, por exemplo, tijolos ecológicos, telhas ecológicas, a fabricação de material cerâmico. É claro que tem ali algumas implicações, uma vez que você tem ali micro-organismos, metais, então esse material não pode ser queimado para não volatilizar esses metais. Não é uma tarefa tão simples assim, mas a pesquisa vai caminhar para que a gente possa utilizar esse lodo para outra finalidade que não seja enviá-lo para um aterro sanitário e muito menos devolver para o manancial, ok? E no Brasil já existem cidades construindo e operando as chamadas ETLs, estações de tratamento de lodo, como aqui em Campinas, no interior de São Paulo, onde eu tive a oportunidade de ir lá gravar e ver pessoalmente esse processo. Toda esta ação funciona por princípios fisico-químicos, então nós temos o gradeamento, a desarenação, a adição de polímeros aniônicos e cationicos, a floculação desse material, o adensamento, a desidratação e a secagem em pátios para depois esse material ser enviado para um aterro sanitário neste primeiro momento, mas com certeza em breve esse lodo irá ter um uso mais nobre do que tão somente a disposição final em aterro sanitário. Outras cidades optam por conectar o sistema de descarga de fundo na rede coletora de esgotos, então todo lodo que sai dos decantadores segue pela rede de esgotamento sanitário até uma estação de tratamento de efluentes e lá esse lodo vai ser tratado junto com os efluentes sanitários do município, isso é outra possibilidade. Então é isso, galerinha, espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre essa etapa do tratamento da água que é a sedimentação gravitacional, a decantação. Se você puder ajudar esse canal, lembre-se que no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo tem o link para o meu e-book, para o meu livro físico Sistemas de Abastecimento e Tratamento de Água para Técnicos. Ou então, se você chegou até aqui procurando material para concurso público, considere o curso preparatório para concursos na área de saneamento e meio ambiente também no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. Se você puder comentar, curtir, compartilhar, isso sempre me incentiva a fazer mais conteúdos ambientais para todos vocês. Beleza? valeu para você que aguentou até aqui. Qualquer dúvida posta nos comentários. Um abraço, um beijo e um queijo e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho